Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo fake pra chá bar. A gente vai precisar de latinhas de cerveja, pano de prato, um prato pra fazer o bolo e essas fitas aqui, a de cetim, né? Fita de cetim. E uma durex pra fechar os paninhos de prato, conforme eu vou ensinar vocês. E uma florzinha artificial, ok? Latinhas aqui dentro do prato. Como tinha essa diferente, ela vai ficar no meio. Eu vou colocar essas mais gordinhas assim em volta, porque tem uma que é diferente, ó. Essa aqui é a mais bonitinha, eu vou deixar por fora. E eu vou preencher todo esse espaço. Vou cortar. Todas as latinhas, né? Agora vocês vão pegar a fita e colocar assim ao redor. Pra elas ficarem bem presas. Eu vou pegar e vou... Eu esqueci de falar do grampeador. Eu vou pegar e vou grampear pra elas ficarem bem presas. Eu grampeei aqui e essa parte vai ficar atrás, escondido pra ninguém ver. E a primeira camada tá pronta. O prato vocês vão dobrar desse jeito aqui e deixar ele bem pequenininho. Eu escolhi deixar a parte branca, porque eles têm muitos desenhos diferentes e ia ficar estranho. Vocês vão enrolar ele assim. E prender com um pedaço de durex. Aperta bem assim. Vão ficar todos do mesmo tamaninho, olha. Colocando os panos de prato com o durex voltado pra dentro, porque depois o próprio pano de prato vai tá tampando ele. Faz isso até o final. Nessa parte de dentro, a gente coloca um virado pro outro, que aí não aparece o durex, tá vendo? Preenchendo todo o espaço. Cada mesma coisa. Vocês vêm com a outra fita, pregada com o grampeador e coloquem em volta. Aqui a gente coloca mais uma latinha aqui em cima. Abra um espaço pra ela. E coloca uma florzinha. Esse é o resultado final do nosso bolo fake. Pra chá bar. Feito de latinha e pano de prato. Simples e bonito. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.